Obesidade é uma desproporção entre o peso da pessoa e sua altura. Numericamente, nós definimos a obesidade através de um índice chamado Índice de Massa Corporal ou IMC. Quando nós temos um valor de IMC superior a 30, nós consideramos que a pessoa está obesa. A obesidade, como várias outras doenças, tem um componente genético. Não é apenas genética no ser humano. Um ratinho pode ter obesidade somente genética, vamos dizer. Mas o ser humano tem vários genes que modulam a possibilidade dele desenvolver obesidade. Mas mesmo que a pessoa tenha uma predisposição genética, ela não engorda tão somente por ter esse gene. Ela tem que ter também hábitos alimentares que a levem a um consumo de alimentos maior do que o seu gasto calórico. Uma pessoa pode, por influência de um mau funcionamento tireoideano, de uma tireoide que funciona menos do que deveria, aumentar o grau de ganho de peso que ela teria quando comesse um determinado alimento. Mas o hipotireoidismo sozinho não leva uma pessoa a ser obesa. O hipotireoidismo sozinho ajuda mais uma pessoa a ter dificuldade em perder peso do que fazê-la espontaneamente, sem que ela coma, ganhar peso. Então... Claro pe injection. Ou seja... Ou seja... Ou seja... Obrigado.